Vamos agora para falar um pouco mais da educação no nosso município de Colniza. Prefeito, o que precisa ser citado que a população não sabe o que tem acontecido aí na área da educação? Olha Cristiane, nós trocamos praticamente todas as carteiras e mesa da rede municipal do nosso município de Colniza. Um trabalho que foi feito através do PAR, da Secretaria de Educação, através do governo federal, foi colocado para o nosso município de Colniza. Toda a nossa rede da educação, nossa escola está recebendo cadeiras e carteiras novas. Além de outras cadeiras e carteiras que fizemos aqui também no município de Colniza, que colocamos. Nós temos feito um trabalho de colocamos uma escola que não tinha lá na localidade do Taquariu Sul para que toda a população de Colniza, lá no lugar mais longínquo que tenha, está sendo assistido. Eu fiz questão de visitar essa localidade e disponibilizar lá a professora e condições para que possam aqueles alunos lá também ser assistidos. E nós viemos buscando incansavelmente recursos para a educação. Nesses dois anos e pouco, nós entregamos nove ônibus, nove ônibus novos para a administração, para a Secretaria de Educação, para trazer os alunos da área rural, tanto da cidade aqui da área urbana, quanto das linhas vicinais, tanto do Guariba como do Teres Fronteiras. Além de nove ônibus e apenas em dois anos, nós também entregamos aí, reformado, recuperado, cinco ônibus que tinha, que era amarrado com corda, que era amarrado com arame, que não tinha porta, era uma verdadeira loucura. Não tinha segurança nenhuma, Cristiano, como você mesmo está falando. E muitas vezes as pessoas dizem que não melhorou. Claro que melhorou. Não tem dúvida que melhorou. O transporte na área rural, essa estrada melhorou muito. Nós temos construído muito estradas e pontes para ajudar toda a população, tanto o produtor e principalmente também o transporte escolar, para que podamos conduzir as nossas crianças até a escola com segurança, Cristiano. Quanto à questão de professores, prefeito, eu tenho notado, e nós temos notado, que a prefeitura, a administração, tem dado uma atenção especial para os professores também. É isso. Olha, Cristiano, eu sou suspeito de falar, mas desde o momento que assumi a administração, nós temos discutido. É discutido com as classes, da educação, no nosso município de Coroniza, com os sindicatos, também acompanhando aquele doutor de Liemão, que sempre esteve à frente das reuniões com o sindicato, discutindo o salário da nossa população, população de professores. Dizer que só na nossa gestão, Cristiano, que foi pago o piso salarial. Nós hoje já temos o estádio Rondônia, o estado do Acre, que é aqui vizinho, perto de nós, que ainda não paga o piso salarial. Comunizam, está pagando desde o primeiro mês que assumi. A educação, pagando o piso salarial. Além de perca salarial, isso que nós demos para toda a classe, da educação, dos funcionários municipais, de Coroniza também. Todo ano nós demos a perca salarial, que hoje, se for somar as percas salariales do dia que assumi, que vimos pagando hoje, dá 42% de perca salarial para os nossos profissionais de educação. Nós também fizemos aí, nesse período, até fomos, outro dia, mal interpretados, dizendo que a administração pediu um aumento para os prefeitos e secretários, exceções de 40%. Na verdade, eu estou recebendo o meu salário e o nosso secretário desde o período de 2009. Então, hoje, para que eu possa fazer um contrato, fazer um concurso para médico na cidade, eu tenho que equiparar o salário do prefeito, para que possa ter um salário razoável, para que o médico possa sentar e vir fazer um concurso de Coroniza. Por isso que pedimos esta perca de reparação salarial do prefeito e secretários, do assessor jurídico, mas também não deixamos de apoiar a educação nunca em nenhum momento. dizer que também, Cristiane, a perca salarial dos funcionários da educação, eles vão receber com o retrativo. E o executivo não está pedindo o retrativo, só vai receber daqui para frente. Nós temos, posso citar para você, nós temos aí funcionários da Secretaria de Educação que vão receber até R$ 7.500. Nós temos salários de R$ 1.500, R$ 2.500, R$ 3.500, R$ 4.500, mas nós também temos salários de R$ 900. E muitas das vezes, eu não posso dar um melhor aumento para aquele que ganha R$ 900, porque eu tenho uma quantidade de funcionários elevado. Nós temos funcionários hoje, é que recebeu, mês passado agora, mais do que o prefeito. E pedimos a correção, porque achamos justo. Não queremos aqui dizer que eu não tenho direito, que eu não tenho condição de receber, mas nós temos que fazer o equilíbrio das finanças do nosso município para ser justo, porque não adianta eu pagar o que hoje a população necessita e tem o direito, mas eu não vou ter condição financeira de pagar. Daqui a um ano, dois anos, nós vamos estar com débito com o funcionário público. Então nós temos que levar bem ajustado para que a Secretaria de Finanças dê conta de pagar a folha em dias.